Música E a lorunça nulurecintolo, fulano abril, dinan rihunrua, ruanulurecintolo, presidente e comissão executiva BTLAP, engenheiro Carlos Peloi dos Reis, acompanha-se o gestor infraestrutura Estelho dos Santos, nomos supervisor nulua nebedestacado e o município Atauru, a monitorização do projeto de construção do sistema de fornecimento BEMOS e Atauru. Durante a atividade de monitorização, presidente e comissão executiva BTLAP equipa a autuir instalação cano transmissão no distribuição na companhia implementadora instalaona. O engenheiro é o progresso do presidente e comissão executiva BTLAP que suba a companhia atua acelera o processo de canalização onde ele fornece a BEMOS e a comunidade CIDA. E a BEMOS, presidente e comissão executiva BTLAP, a equipa, a lau encontro, o administrador município Atauru, onde coordena serviço, liu-liu ligaba o projeto de construção do sistema de fornecimento BEMOS e a município REFERE. Administrador município Atauru, Domingo Soares, reconhece que o projeto de construção implementa e a mudança significativa teve, também a comunidade CIDA, a ladunha que a BEMOS compara o antes, também a autoridade município comprometida onde colabora no comunica de aclutão o ensa para finalizar a lais obra. O projeto de construção do sistema de fornecimento BEMOS financiado com o orçamento Hamotuk, dolar americano, o rio atos oalo, tolo nulo ressennen, atos oalo, cianulo ressenhito, os centavos, o alunulo ressenroa. Beneficiário para o projeto de BEMOS Hamotukumakain, atos hito, cianulo ressenroa, onde a população, o rio atos hito lima nulo, composto o simane, rio nulo atos tolo ressen, no feto, rio nulo atos tolo ressen. Música